Oi, oi, meus amores! Começando mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui no salão da Brenna, da minha filha. Ela vai fazer um dia de beleza com a Dina. Eu vou gravando tudo aí pra vocês verem. Já começou a lavar o cabelo dela. Olha como que a Dina tá chique. Bom dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou deixar o telefone da Brenna. E o endereço aqui do salão. O nome do salão. Tudo bonitinho. Embaixo na descrição. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Deixem um like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Para não perder nada. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Boa noite, mãe. Olha como ficou. E o cabelo dela estava parecendo que estava curtinho. Mas não está não. Está bem grandinho. Ficou bem lisinho. E a cor dele também está bonita. Mas depois o Brenna vai matizar também o cabelo dela. Mostra as unhas, Dina. O desenho. Olha as unhas. Olha que lindo. Olha, Dina. Está toda chique. Está toda chique. A modelo. A princesa. Está toda chique. Obrigado.